O Ministério Público de Santa Catarina repassou ao Programa Estadual de Cirurgias Eletivas o valor de 6 milhões de reais. O objetivo é diminuir o número de 225 mil catarinenses que hoje aguardam na fila do SUS por procedimentos. O valor repassado pelo Ministério Público é fruto de economia orçamentária em 2022. A meta do programa é zerar a lista de espera por procedimentos cirúrgicos na rede pública de saúde em até seis meses. O programa inclui as pessoas que aguardam por consultas, cirurgias, exames e diagnósticos, além de assegurar atendimento prioritário aos pacientes oncológicos. Outros órgãos também têm feito repasses ao programa, como o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e Assembleia Legislativa. Os dois primeiros também repassaram cerca de 6 milhões cada e o terceiro mais de 12 milhões. Para a Vale Play, Juliette Sambosi.